Eu me chamo Néfera Onyx e no vídeo de hoje vai ser 5 tops drags youtubers brasileiras, ok? Bom gente, esse é um quadro novo do canal, vai ser top 5, então tipo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse estilo de vídeo Aproveita já, compartilha o vídeo se gostou, se inscreva no canal porque é muito importante E ó, me siga pelo amor de Rihanna no Instagram porque a gente já posta foto bafo lá, tá bom? Bom gente, eu quero deixar bem claro que eu não coloquei em ordem, tá? Eu vou falar aleatoriamente as 5 porque eu tenho uma grande admiração por elas e eu acompanho o canal de todas E cada uma tem a sua personalidade, isso que é o legal, então não vale a pena ficar falando qual é a melhor, qual é a pior Porque pra mim todas são ó... Vou começar com a primeira que foi uma das primeiras drags youtubers brasileiras Eu acho que foi ela que começou a abrir o leque, se não foi a primeira hein gente Ela que abriu o leque assim com as outras drags youtubers, que foi a Lorelay Fox, gente A Lorelay Fox, ela começou gravando vídeo com maquiagem, só que o canal dela não fala só de maquiagem Fala sobre vídeos de reflexões, vídeos de militância, vídeos do próprio meio LGBT Então vale super a pena, ela é uma grande digital influencer assim no meio LGBT Eu super recomendo o canal dela E se você nunca viu o canal dela, filho o que você tá perdendo lindo? Bora lá né Bom, lembrando gente que todos os links do canal vão estar aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, agora eu vou falar da segunda drag queen que é a Rebecca Fox Foi com ela que eu aprendi a me maquiar, gente, por Deus do céu O canal da Rebecca Fox fala sobre maquiagem drag, ela grava vlog E eu lembro que eu aprendi a colocar piru com ela, eu aprendi a colocar cílios com ela Eu aprendi a fazer um monte de coisa com a Rebecca Fox E eu acho que vale super a pena E tudo que ela faz de novo na maquiagem dela, ela mostra E o legal dela, gente, é que tipo assim, se ela não gosta do produto Se ela acha que é uma perca de tempo, ela fala Ela é muito sincera Então se você é bicha pobre, que nem eu que tá começando, bicha Vai no canal dela, que lá ela vai te ensinar coisa bafo, truquinho, ó A terceira drag é a Bianca de LaFence Ela tem um canal recente, tá? O canal dela não é tão velho, igual o das outras duas Porém, ela começou há pouco tempo E, gente, já tá tipo assim, querido, eu vim pra ficar Tá? Ela já gravou com Gloria Groover, Kaya Konk Ela fez essas entrevistas Ela fala sobre vídeos reflexivos E o canal dela é bem bacana, assim E eu lembro que quando eu comecei a seguir ela Eu segui ela pelo Insta Porque eu amava a maquiagem dela Ela achava impecável o look, maquiagem E ela era toda militante, assim, nos stories Então, principalmente na época de política, gente Então, tipo, eu amei Vocês não tem noção Agora o quarto canal É o canal das Ginger, gente As Ginger são um casal drag queen Que eles estão casados há mais de 15 anos E o canal das Ginger fala um pouco daquele Meio glamouroso do Hollywood, tá bom? É, voltado para o meio drag brasileiro, né? Então, elas contam os perrengues que elas já passaram Na vida dela, que eu acho icônico Ver as desgraças dos outros, né? Ai, que deboche Mas eu rio, pencas Bom, é, os perrengues que elas já passaram Elas ensinam maquiagem Elas falam sobre o relacionamento dela Então, isso é muito bacana Eu acho muito interessante Se vocês querem saber como que é realmente uma vida De uma drag queen Ou de um casal drag queen Gente, vai no canal da Ginger Que olha Bom, agora o último canal Não menos importante É o da Halícia Rockefeller Gente, a Halícia foi uma das Grandes influências, assim, pra mim De se tornar drag Que eu assisti um vídeo dela Dela se montando É, um vídeo de drag Bem no comecinho dela Ela tava com 2 mil inscritos E eu me apaixonei pela maquiagem dela Não é à toa que ela é considerada A drag photoshopada do Brasil Porque, gente É a make impecável É cabelo impecável É look impecável Tipo, ela arrasa O canal dela, gente Tem bastantes vlogs Só que Esse ano ela começou a postar vídeos Mais blogueirinhas Tudo bom É Ela começou a postar vídeos de maquiagem Ela ensina a fazer aquele nariz Meu amor Aquele nariz que só a Halícia tem Então vale super a pena Se você quer se tornar uma drag É Dá uma conferidinha lá Tá bom? Bom, gente Essas foram as 5 drags Youtubers brasileiras Que eu tenho uma grande admiração E eu espero muito que vocês gostem Desses vídeos Lembrando que todos os links dos canais Vão tá na descrição do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Não me esqueça de me seguir no Instagram E olha, gente Pelo amor de Rihanna Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E ó Já deixa aquele like gostosinho Pra titia Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau